Como é bom estar aqui, me sinto muito feliz. Logo que chego, recebo um bom dia carinhoso e acolhedor. Na entrada, a minha temperatura é medida e faço a higiene das minhas mãozinhas com álcool em gel. Tudo aqui já está preparado para o meu dia começar com muito aprendizado. Na sala de aula, no cantinho das refeições e em todos os espaços, a professora me ajuda a ficar separada do meu amiguinho para garantir a segurança e a saúde de todos nós. Eu venho diariamente para a escola, mas tenho alguns amiguinhos que estudam em casa, mas logo estaremos todos juntos quando a pandemia acabar. A minha rotina alimentar é voltada ao meu bem-estar, ao meu desenvolvimento e de todos os meus amiguinhos que utilizam esse cantinho cheio de amor e carinho. Aqui no DB, com o bilingue, eu pratico o inglês todos os dias durante o período regular. Também tenho aula de balé, natação e faço muita atividade física. A hora da recriação é muito divertida e alegre, seja no parque ou no cineminha. A minha professora cuida para que meu aprendizado continue repleto de inovação e descobertas e que não faltem alegria e diversão em cada atividade. Aqui no Colégio Dom Bosco, o meu futuro é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. A minha professora cuida para que o bilingue é sempre prioridade. Obrigado.